Por exemplo, você sabia por que Deus tem tanto algeriza, adoração a deuses falsos e imagens de escultura, nem mesmo para ele próprio? Sabe por que? Sabe por que Deus não quer nem que represente a ele como Deus, como uma imagem qualquer de escultura? Muita é muito simples. E ele já providenciou a sua imagem representada aqui na Terra com os seres humanos vivos e não com imagens de estátuas mortas. Nós é que somos a representação da imagem de Deus aqui na Terra e não uma estátua de barro, de madeira, de ferro, seja lá do fogo. Entendeu? Por isso é uma afronta tão grande, porque Deus é um Deus vivo. Ele só aceita ser representado com imagens vivas, porque somos nós.